A equipe do SEAT fez o contato na Central de Operações, informando uma situação de disparo de arma de fogo na rua Pombo Correio, no Floresta. De imediato, a equipe da UPS Norte chegou no local, foi constatado um indivíduo caído, a equipe do SEAT chegou ao local também e constatou o óbito. A princípio, quantos disparos foram efetuados e se populares falaram, como foi a dinâmica da situação? A princípio, a informação de populares ouviram quatro disparos de arma de fogo, constatado pelo SEAT a princípio e pela equipe da Polícia Civil, um disparo na região do tórax e outro na região do pescoço. Segundo populares, avistaram um indivíduo saindo correndo do local. Já registro, esse homem estava trabalhando sozinho ou havia mais pessoas próximo dele? A princípio, ele estava trabalhando no local, esse indivíduo chegou, efetuou os disparos e saiu correndo. Foi feita a identificação dele através da equipe da Polícia Civil, ele tem cerca de 40 anos. Tem passagens pela polícia? Tem passagens pela polícia, sim. Situações de tráfico e usuário de drogas. O que acontece agora? Agora nós vamos manter o isolamento no local até que a equipe da Polícia Civil conclua os trabalhos e, posterior, entrega para o IML. Música